Quando Estamos aqui na Som Livre pra anunciar a contratação de quem? É Daniel Gaúcho? Em março, eu tenho uma surpresa Pra vocês, pré-DVD A galera tá pedindo muito clipe, né? Porque eu não fiz ainda clipe do Criador do Mundo Por causa das músicas mensais Tipo, meio que ele tirou o fone do sol e tal, sabe? Isso! Mais novo, tudo Pássimo Traz a todo o sol Eu sei